Bom, parabéns. Como você está se sentindo depois dessa guerra? Parabéns pela vitória. Como você está se sentindo depois dessa guerra que você teve? Obrigada. Estou me sentindo muito feliz. Ainda estou... Estou com o sangue quente. Ainda estou digerindo, mas eu estou muito, muito contente com a minha performance de hoje. Estou extremamente feliz com a minha performance de hoje. Eu ainda estou digestindo o que aconteceu lá, mas estou muito feliz com o que aconteceu. A luta foi do jeito que você imaginava? Você imaginava que seria uma guerra de três rounds? Sim, sim. Eu imaginava que seria uma guerra que ela não ia entregar fácil. Não vou dizer que eu imaginava o nocaute, mas eu imaginava eu fazendo essa luta muito mais madura. Ela é uma menina experiente. Eu queria estar a nível dessa luta. Sim, eu não vou dizer que eu estava esperando um nocaute ou uma submissão. Eu estava tentando tentar. Mas, considerando o quão difícil ela é e o seu recorde de track, eu sabia que era uma pergunta difícil. Mas eu acredito que eu acreditava pela ocasião. Eu lutava como uma luta mais matura. E eu acho que o resultado mostrou. Havia alguma surpresa com ela? Havia alguma surpresa com ela? Não, não. Na verdade, eu achei até que seria um pouquinho mais dura, assim, a mão dela, assim, o jogo dela na grade. Mas acabou que eu consegui ser um pouquinho superior e me sentir mais à vontade. Sim, eu pensei que ela poderia estar na minha frente um pouco mais. Especialmente no trabalho de clinch. Eu pensei que seria um pouco mais difícil. Mas, em geral, eu acho que é muito sobre o trabalho que eu coloquei durante o campo e tudo isso. Isso me fez superar tudo. Havia alguma pressão contra alguém que é tão grande veterano no esporte? Ou foi que você estava no nível dela? Agora que você está lutando com ela e agora que você venceu com ela? Havia alguma pressão extra de você estar lutando com alguém tão experiente quanto ela? Ou você acha que se eu estou lutando com ela é porque eu estou no mesmo nível agora? Com certeza. Eu acho que se eu estou lutando com ela é porque alguma coisa eu estou fazendo certo. E ela é uma menina experiente. Eu acho que eu estou buscando uma história maneira. E ela já passou por tanta coisa no UFC e eu estou construindo a minha. Então, alguma coisa de boa eu tenho que oferecer. Eu acho que se eu estou se juntando com ela, isso significa que eu estou fazendo algo certo. Eu ainda estou construindo minha história com a UFC. E ela já passou por minhas e baixos e minhas histórias de toda a divisão. E eu acho que se a UFC me dá oportunidade é porque elas veem algo. Eu não consegui ouvir tudo o que você disse na sua post-fight. Nós tínhamos pessoas aqui. Mas parece que você está dando advogado para as mulheres que querem entrar no esporte. Você pode me dar advogado se isso é o que você está dizendo? Eu estou chegando agora. E, como eu disse, amanhã ou depois eu estou na mesma posição que ela. De ter muitas lutas. E elas merecem respeito. Porque amanhã ou depois eu estou no lugar delas. Então, eu respeito elas, respeito todas que estão. Apesar de estar buscando o meu espaço, o respeito vem em primeiro lugar. O que é que eu estou procurando meu lugar na divisão, eu tenho que enfrentar mais experiente opções como Carolina. Eu sei que se eu fizer tudo certo, eu vou estar em sua posição em breve. Ou no futuro. Então, respeito é uma coisa muito importante. Eu tenho que respeito elas por o que elas fizeram durante a carreira e como elas se tornaram. Porque, espero que em tempo, eu vou estar em sua posição em que ela está. E agora eu estou lutando com os jovens e eu tenho que defender meu lugar. Então, quem você quer depois? Quem você sente que você merece? Agora, falando sobre essa situação toda, você tem algum oponente em vista? O que você pretende para a sua próxima luta? Não tenho ninguém em mente, não. Eu quero lutar. Quero subir mais uma vez e fazer o meu trabalho independente de qual for o oponente. Eu quero estar pronta para isso. Eu não me importo muito sobre o nome do oponente. Eu só quero algo que vai me empurrar. A Carolina, antes, ela foi em sua posição. Mas ela foi tirada dos rankings, talvez, duas semanas ou algo. Então, eu esperava que ela foi em sua posição. Talvez alguém que já foi em sua posição. Vai ser legal. Você ainda sente que deveria chegar em sua posição? E onde você se vê? Eu falei sobre a situação da Carolina estar ranqueada e agora ela não está, né? Tipo, quando chegou a hora da luta, você acha que você merece lutar com alguém ranqueado agora para poder conseguir o seu lugar? Com certeza. É igual eu falei. Eu quero algo que é tão meu, que é isso. Quero lutar com alguém ranqueado. Eu acho que o sentido da parada toda é isso. É querer dar um passo a mais. Então, lutar com alguém ranqueado é dar um passo. E eu acho que eu mereço isso, né? Porque meu trabalho mostra isso, eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que o que eu estou fazendo é porque eu quero ir em frente. E em nosso caso, agora, está ficando rancado. Então, eu acredito que eu consegui fazer mais de 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 mais. E eu espero que você possa fazer isso na próxima luta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.